Está chegando a hora de conhecer as novas doadoras Safiras do Senepol. Está todo mundo convidado para a reunião final de mais uma edição da prova em Pirajuí, São Paulo. Dia 10 de março, com fraternização entre criadores e técnicos. Dia 11, apresentação dos resultados e visita à Fazenda da Grama, onde serão apresentadas as novas Safiras do Senepol. Agende-se, informe-se e participe de mais esse passo da evolução do Senepol no Brasil.